Em Joinville, depois de mais de 30 anos de cobrança da população, a região da Vigorelli, Marta Gomes, que é as margens da Baía da Babitonga, enfim, teve a revitalização concluída. É um momento histórico para toda a população, porque esse local agora tem se tornado um ponto turístico, reunindo centenas de pessoas. Neste restaurante, às margens da Baía da Babitonga, em Joinville, a movimentação aumentou bastante nas últimas semanas. Dona Maristela é a proprietária há mais de 30 anos e nunca tinha vivido algo parecido. Ela teve de contratar mais funcionários. Antes eu estava numa média de nove funcionários, no nosso ano que a gente teve aqui, mais a minha família mesmo, gerros e filhos e tal. E hoje eu estou numa média de 22 a 25 funcionários. O aumento na movimentação tem ligação direta com a revitalização da região da Vigorelli. Agora, por aqui, tem parquinho para as crianças. A calçada, que antes não existia, agora permite contemplar a Baía da Babitonga em família. Tem gente que traz até cadeira. A Viviane ficou encantada. Maravilhoso. É outra Vigorelli, na verdade. Era um lugar bem esquecido, bem diferente. E hoje está maravilhoso, maravilhoso mesmo, bem diferente. Além da revitalização da orla para atrair turistas, a urbanização garantiu aos moradores da região da Vigorelli o acesso à água potável e esgoto tratado, além de energia elétrica, o que antes também não existia. Foram investidos mais de 16 milhões de reais. Recursos da Prefeitura, da Companhia Águas de Joinville e de emendas parlamentares. Neste evento, que reuniu moradores, empresários e políticos, as obras foram oficialmente entregues à população. Era inacreditável que, em pleno 2021, ainda tinham pessoas vivendo sem energia elétrica, sem esgoto tratado, sem água. E aqui era a realidade da Vigorelli. E nós conseguimos, então, trazer toda a infraestrutura. Mais de 120 postes foram instalados para garantir que a noite também seja agradável. Mas, independentemente do horário, opção gastronômica é o que não falta na região da Vigorelli. Esse casal adorou tudo o que viu. Delicioso, maravilhoso. Maravilhoso. Comer um peixinho, tomar uma cervejinha gelada. A gente veio há muito tempo na Vigorelli e realmente é uma transformação. Uma transformação maravilhosa, mais um ponto para o Joinville, se vir e curtir. Quem conhece a Vigorelli está impressionado com a quantidade de pessoas por aqui. E era essa a expectativa a partir da revitalização. O Isaac aproveitou as altas temperaturas do fim de semana, com os filhos na beira da água. O lugar está bem diferente. Antigamente, quando a gente vinha aqui, não tinha esse ambiente legal. Não tinha esse parque, não era tão lotado assim. Hoje está já totalmente diferente, né?